Fala galerinha do The Nerd, gostava dando animais uma vez aqui com vocês e hoje chegou mais um presente do nosso querido amigo, né? Tá até aqui o pacote, ó, grandão o pacote, veio com a minha carinha aqui, né, na folhinha de envio aqui que é o nosso querido amigo Marcelo Pereira lá do Rio de Janeiro ele que faz aquelas artes incríveis, então vamos rodar a vinhetinha, né? Pra quem não lembra dos soldados aposentados, né, as artes dos troopers é mais uma aqui que veio e esta aqui é com a, né, com a minha face então, nossa, vai ficar maravilhosa a arte então rodar a vinhetinha, eu vou mostrar pra vocês algumas das artes que recebemos anteriormente deles lá o Marcelo realmente arrebenta ali na ilustração, na arte e tudo mais então rodar a vinhetinha e já vamos ver aqui o que que veio então como eu falei, eu vou mostrar algumas artes, eu vou mostrar as três artes aqui né, que eles enviaram, acho que umas sete artes enviaram bastante coisas e essas aqui são três que eu gostei muito, né e o grande significado é, né, depois lá das explosões, né, o que os stormtroopers estão fazendo, né e justamente por causa disso, este é o nome, né então vamos ver aqui, ó, temos a arte do Mega Man que ficou muito legal, né, muita gente gostou esta segunda arte aqui que eu vou mostrar pra vocês é a da Mulher Maravilha eu acho que é uma das minhas preferidas, tá, muito bonita a arte não tem nem o que falar, essa da Mulher Maravilha é fabulosa e essa terceira aqui, né, olha aqui, nosso querido morcegão, né o Bat Trooper, olha aqui o Bat Trooper e agora vamos abrir o Chambinho Trooper eu acredito que seja, que está aqui dentro rapaz, veio super embalado, olha aqui tem uma embalagem dentro da outra embalagem, realmente veio bem protegido então aqui eu já vou puxando ela aqui, ó pra mostrar pra você e rapaz, ficou muito legal ficou bem engraçado é uma arte muito bonita e olha, realmente isso mostra que o trabalho deles é muito bom voltando aqui, então, desculpa, eu estava dando uma olhadinha porque é muito legal e, velho, é uma coisa muito legal quando você recebe uma arte dessa, né uma coisa que realmente te representa tem eu, por exemplo, que gosto bastante, né, de Star Wars e, velho, tem uma arte aqui como um Danone Trooper é maravilhoso, né é uma coisa muito legal e se você, caso, queira uma arte dessa você, sabe, entra lá, vou deixar o link deles aí na descrição e o mais legal, ó é trazendo as caixas, né vamos dizer assim, as caixas surpresas as mystery boxes, as encomendas, né e, velho, é... é fabuloso não tem o que eu falar coisa assim me deixou muito contente me deixou muito alegre porque realmente é uma arte muito legal e... poxa, cara, eu não imaginava, sabe é muito legal mesmo você ter uma arte dessa, assim não sei, velho, eu acho que eu vou mandar enquadrar isso aqui ó, vem aqui com a assinatura dele a data, o dia, né, que é feito tal poxa, é uma coisa que a gente que pega um baita de um carinho não tem como, né não gostar de um item assim realmente, mais uma arte muito legal parabéns aí pro Marcelo Pereira que realmente faz um ótimo trabalho e não é à toa que ele tá sendo bem reconhecido ultimamente, ó inclusive ele colocou aqui eu não sei se vai dar pra você ver, né o logo do The Nerd atrás aqui fez todo um efeito é todo um trabalho e poxa, né é muito bonito parabéns realmente mais um presente aí que eu gostei e realmente é um presente que vai ficar aqui no meu coração tem que mandar enquadrar isso e eu acredito que eu vou colocar aqui no cenário porque esse aqui realmente merece estar aqui no nosso cenário então vou deixar o link deles aí na descrição se caso você quer dar uma olhadinha nas artes se você quer encomendar alguma coisa inclusive tem almofada, né uma almofada que eu já recebi que é muito bonita, tá que é o capacete com os detalhes do flash olha que bacana com os detalhes do flash e também agora eu acho que eles estão fazendo capacetes em vinil se eu não estiver enganado eu vi alguma coisa assim e eu já tô ali olhando porque realmente é uma coisa muito interessante então dá uma olhadinha lá o link tá aí na descrição vale muito a pena e velho, são artes muito bonitas bem conceituadas realmente são bem, sabe colocadas tem um fundamento super legal então o The Nerd vai ficando por aqui aquele mais nas suas redes sociais daquele like caloroso não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar no Facebook e claro olha lá o Instagram que eu tenho certeza que você vai gostar eu tô sempre postando coisas novas agora e também tem os 10 curiosidades do Deadpool beleza? então vamos ficando por aqui até a próxima tchau!